É melhor se esconder e fugir! Toma, seu filho da p***! Como gosta dos seus ovos, sua galinha? Sua, sua, sua filha da p***! Aí, galera, se alguém tiver deprê, olha pro Sam. O Sam tá muito doido, mas até que é divertido. O Sam encheu a lata. Ele não sabe onde ele tá. Qual é o nome dele? Tá engraçado pra c***? Toma aqui, meu irmão. Tem que vomitar na pia. Vira essa p*** toda aí. Dá pra ver que o Sam quer um lugar na casa. Porque mesmo tendo chapado o coco, continua tentando virar aquela garrafa goela abaixo. Vai, Sam! A galera me desafiou a virar aquela cerveja. E eu nem sei por que eu aceitei. Porque eu já tô sentindo ela voltar pela minha garganta. Mandou bem. Sam, todo novato tem que vomitar na pia. Isso foi maravilhoso. Sam, Sam! Tô bêbado pra p***, me divertindo, mas tô mandando bem na dança. E tô me f***. Acho que eu nunca ri tanto em toda a minha vida. O Sam é engraçado pra c***. A gente voltou pra casa. E não tem coisa melhor pra fechar a noite do que comida sendo jogada na p*** da sua cara. Guerra de comida! Eu vou salvar o quebabe! Toma isso, maldita! Ah, Tanguy! Eu tô comendo! Quem quiser fazer parte dessa família vai ter que beber na guerra! Vai ter que beber na guerra! Para! Até a gente! Por que essa galera gosta tanto de guerra de comida? Não desperdiça o quebabe! Como gosta dos seus ovos, sua galinha? O Nathan acabou de acertar um ovo na minha c***. Eu me sinto como uma galinha. Regra dos cinco segundos. Ah, sua, 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 sua filha da p***! É melhor se esconder e fugir! Toma, sua filha da p***! Eu me rendo! Vocês estão desperdiçando a comida que eu quero comer! Eu nunca conheci uma família como essa. A gente sai toda noite, enche a cara. E agora tá rolando a mãe de todas as guerras de comida. Vamos nessa! Você quer me acertar? Você quer me acertar? É meu aniversário de 21 anos. E essa galera fez de tudo pra ficar maravilhoso. Então manda ver! 5, 4, 3, 2, 1! Eu vou garantir que a Abby vai ter a melhor noite da vida dela. Então eu convidei uma pessoa muito especial. Só espero que ela não entre nessa de t*** brilhantes. Como é que vai? Caramba, que alívio. Eu acho que o amarelo cai muito melhor na vovó do que o brilhante. Caramba, vovó. Ela virou uma lenda lá na Austrália. Até hoje, todos os meus amigos falam dela. Abby! Esse é o aniversário! Eu sei! Tô tão feliz de ver a Abby no aniversário dela. Vai ser demais! Todas as minhas amigas vieram até aqui. Esse é o melhor aniversário. Meus velhos amigos chegaram. Vamos mostrar como se faz as coisas nessa casa. Todo mundo aqui tá se divertindo pra caramba. Ai, meu Deus, Holly. Como se sente? Ah, é estranho. Eu tô nua. Me dá mais umas semanas e eu aposto que todas as meninas vão fazer essas p*** brilhantes. Eu tô nua. Eu tô nua. Eu tô nua. Eu tô nua.